Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje trazendo pra vocês os resultados da Maratona do Vinho, que ocorreu no último domingo, dia 10 de fevereiro de 2019, em Vento Gonçalves. Os resultados da Maratona do Vinho foram os seguintes. No masculino, Nilmar Velho, com 2 horas 56 minutos e 4 segundos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Adelar Schuller, com 2 horas 57 minutos e 12 segundos, em terceiro, Cleiton Silveira Casado, com 3 horas 6 minutos e 14 segundos, em quarto lugar, Paulo Pereira da Silva, com 3 horas 10 minutos e 31 segundos, em quinto lugar, Rodolfo Araújo Vilela, com 3 horas 16 minutos e 15 segundos. Nesta prova, houveram 137 atletas masculinos concluintes. Nos 42 quilômetros feminino, Margarete Rodrigues da Silva venceu, com 4 horas 6 minutos e 52 segundos, Adriana Pinheiro Pantoja, com 4 horas 10 minutos e 39 segundos, foi a segunda colocada. Em terceiro, Letícia Mia Bara Marques, com 4 horas 15 minutos e 23 segundos, em quarto lugar, Maria Valdenira Souza, com 4 horas 17 minutos e 25 segundos, em quinto lugar, Ana Cláudia Wegener, com 4 horas 20 minutos e 25 segundos, houveram 49 mulheres concluintes na maratona. Nos 42 quilômetros, houve também a disputa de duplas, e no masculino, a dupla vencedora foi Venâncio e Maicon, com 3 horas 21 minutos e 48 segundos, e em segundo lugar, Antônio e Lairton, com 3 horas 29 minutos e 27 segundos, em terceiro lugar, Jair e Marcos, com 3 horas 38 minutos e 52 segundos, em quarto lugar, Rafael e Paulo, com 3 horas 47 minutos e 37 segundos, em quinto lugar, Felipe e José Mar, com 3 horas 55 minutos e 20 segundos. Os nove duplas concluíram os 42 quilômetros. No feminino, a dupla vencedora foi Adriana e Cristina, com 3 horas 57 minutos e 3 segundos, em segundo lugar, Ana e Neila, com 4 horas 29 minutos e 36 segundos, em terceiro lugar, Simone e Angelita, com 5 horas e 48 segundos, em quarto lugar, Vanessa e Indiara, com 5 horas 36 minutos e 2 segundos, houveram 4 duplas femininas concluintes. Houve também a disputa de duplas na categoria misto, onde Alice e Claudemir venceram com 3 horas 36 minutos e 3 segundos, em segundo lugar, Caroline e Wagner, com 3 horas 40 minutos e 9 segundos, em terceiro lugar, a dupla de Rosana e Vanderlei, com 3 horas 43 minutos e 43 segundos, em quarto lugar, Caterine e Fabiano, com 4 horas 3 minutos e 5 segundos, em quinto lugar, Daniel e Raíssa, com 4 horas 4 minutos e 40 segundos. Disputaram os 42 quilômetros quartetos. Os quartetos masculino, Nilson, Lúcio, Gabriel e José, com 3 horas 11 minutos e 37 segundos, foram os vencedores. No quarteto feminino, dos 42 quilômetros, Sheila, Luana, Andrina e Lisandra, com 3 horas 43 minutos e 13 segundos, sagraram-se campeãs. O quarteto misto, dos 42 quilômetros, Liliana, Vanderlei, Alex e Eduardo, com 3 horas 3 minutos e 2 segundos. E nos octetos, o octeto masculino, a organização não divulgou todos os nomes dos participantes do octeto, então eu trouxe apenas o nome das equipes e alguns ainda utilizaram avulso como inscrição. O vencedor do octeto masculino, avulso, com 3 horas 11 minutos e 37 segundos. O octeto feminino, também avulso, com 4 horas 6 minutos e 32 segundos. E o octeto misto, do Banri Hunners, 3 horas 53 minutos e 13 segundos. Na categoria masculino da meia-maratona, Evandro Aldipert venceu, com 1 hora 28 minutos e 8 segundos. Fabiano Jusviac, com 1 hora 29 minutos e 1 segundo. Alexandro da Silva Lima, com 1 hora 30 minutos e 46 segundos. Cleito Maraga, com 1 hora 33 minutos e 12 segundos. Ronaldo da Silva Vale, com 1 hora 34 minutos e 25 segundos. Houveram 184 concluintes no masculino. No feminino dos 21 quilômetros, Ivânia Rambo venceu, com 1 hora 47 minutos e 51 segundos. Em segundo lugar, Fernanda Bolezina, com 1 hora 52 minutos e 41 segundos. Lucilene Adame, em terceiro lugar, com 1 hora 53 minutos e 12 segundos. Dalila Danelli Tiziani, 1 hora 55 minutos e 32 segundos. Em quinto lugar, Cristina de Quadros Piroca, 1 hora 58 minutos e 24 segundos. 144 mulheres concluíram os 21 quilômetros na categoria feminino. Nos 5 quilômetros masculino, Eric Gonçalves Capovila, com 15 minutos e 13 segundos. Em segundo lugar, Ronaldo Celso Piuco Jr., com 15 minutos e 39 segundos. Em terceiro lugar, Eric Afonso Ferreira, com 17 minutos e 21 segundos. Em quarto lugar, Marcelo Alcântara Brasil, com 17 minutos e 33 segundos. Em quinto lugar, Kevin Matheus Correa, com 18 minutos e 13 segundos. 63 concluintes nesta prova. Na categoria feminino, dos 5 quilômetros, Jamile Maia dos Santos venceu, com 20 minutos e 10 segundos. Jessica Fribel, com 20 minutos e 26 segundos, ficou em segundo lugar. Em terceiro, Karine Schneider, com 21 minutos e 2 segundos. Em quarto, Roberta Nozari, com 21 minutos e 54 segundos. Em quinto lugar, Juscelene Galvez Gonçalves, com 23 minutos cravados. 127 mulheres concluíram os 5 quilômetros feminino. Houve também ainda a participação de atletas de passo fundo, como a Marinelza Santos, o Rodrigo de Moura, a Ângela Pelicioli e sua equipe. Um abraço a todos e se gostaram desse vídeo, deixem seus comentários, cliquem no like, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, se inscrevam no canal e não esqueçam de ligar a sinetinha para receber notificações de novos vídeos. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor!